Está aqui a vereadora Wilsa Lacerda. Como é que está o trâmite de emendas que a senhora está trabalhando para vir para o Pontal do Araguaia? Parece que uma delas é para a Avenida Universitária, não é isso, Wilsa? Sim, é para a revitalização da Avenida Universitária. E amanhã nós estamos indo, inclusive, a Cuiabá. Nós estamos esperando aí só o governador, Mauro Mendes, assinar. E vai ser uma grande conquista para o nosso município. E sempre agradecendo ao senador Elton Fagundes e ao nosso prefeito Aldecino Lobo, que está sempre lá à frente, junto com a gente também, em Cuiabá, em busca desse projeto para o Pontal do Araguaia. E esse trabalho seu, Wilsa, é muito importante, porque você está fazendo a interlocução em favor do Pontal do Araguaia, conversando com o senador, indo a Cuiabá, para ajudar o município de Pontal a conseguir mais recursos. Sim, ontem, inclusive, ontem à noite, ele me ligou para dar essa grande notícia, que essa semana, ainda, o governador Mauro Mendes vai estar assinando. E, ontem, para não passar em branco, aqui na Câmara Municipal de Pontal do Araguaia, fiz mais uma indicação pedindo a ele uma emenda para poder ajudar na revitalização, também na construção de nossa rotatória, ali onde era o antigo Poço Fiscal de Pontal do Araguaia. A Câmara Municipal de Pontal do Araguaia